Fale aí pessoal o que que eu falo Rossi, no vídeo de hoje a gente vai trazer... que jogo? Bora ir Bad Wars. Ah não, bora ir Mother. Bad Wars que demora muito. Então né, bora aqui uma partida, clássico. Bora aqui no Mother, pra ver... Quem é assassino, né? Inocente, inocente. Mano, tipo, esse daqui acho que... é o meu segundo vídeo que eu tô gravando. Mano, o meu primeiro... Mano, eu dei um raid. Mano, eu não sei porquê. Mano, eu dei um raid que eu até parei de gravar, mano. Mano, tipo, o cara me matou com dois hit que eu tava full amardura. Com uma espada de ouro. O cara me deu dois hit, dois tap e me matou. Mano, eu fiquei muito... Nossa. Opa, aqui ó. Tem uma coisa. Oxi. Pega o olho, né? Acabou de morrer alguém. Tentar não morrer. Só isso. E já vendo se inscrevendo no canal, deixando o like e ativar o sininho aí, mano. Que já vai me ajudar bastante. Que vai... Que também vai... É, que também vai... Uh, tipo... E daí vai falar se vocês estão gostando do meu conteúdo. Também. Olha só. Ai. Morreu o quê? Ele? Mano. É, ele tem toda certeza. Errou. Me acertou. Filho da... Filho da mãe! Filho da mãe! Me prendeu e me matou. Tá doido. Vou vir aqui pra segunda partida do dia, né? Parcursinho aqui, né? Aqui ó. Inocente de novo. Cadê um ouro pra eu jogar esse minigame? Se ninguém me matar. Vai nesse. Não. Não. Ae. Como é? Eu peguei... Eu dei como conseguir o ouro aqui? Tô clicando. Alguém morreu. Ó. Como que faz esse jogo? Eu tô... Eu tô... Eu tô gastando ouro à toa. Não. Tem ouro. Eu tô gastando ouro à toa. Ai que som alto! Ok, vamos deixar o som desligado por enquanto. Vamos dizer que tá normal. Vencemo. Skip. Tá bom, né? Bora aqui ligar o som de novo. Música e sons. Pode deixar a corneta. Vai. Vai. Parcurs. Não. Opa. Que vem um trem ou não. Olha o Tecnoblade aí. Agora esse skin. O Muro já tá matando todo mundo já. Ai. 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 O que que é isso? Mas já. O cara já me meteu faca já. Passou a faca. Inocente. Caramba. Nenhum murder. Nenhum detetive. Tá doido. Tem uma lagada insana aqui. Opa. Não é. Tão direito. Se algum deles me matar. Mas que lag. Caramba, mano. Mas que lag. Ela vai me matar. Tem certeza. Ela vai. Ela vai me matar. Eu tinha certeza. Meu Deus. Ela errou três tapas em mim. Tinha errado três tapas em mim. Aqui ó. O mapa do trem. Também. Barate uma partida aqui. Também tem o gesto. Aqui ó. Aqui ó. Dois botões pra quebrar. Pra dropar ponte. Eu vou dropar ponte. Não. Eu abri meu inventário. Não. Eu castei meus dois ouro. Não. Não. Não apareceu o botão. Eu falei. Ou voou. Opa. Nossa. Quando a gente tiver alguém. Aqui ó. Vou trocar ele. Aqui ó. Trocar ele. Não. O mother. O mother foi lá. O mother é servir de isca. Não. Então pessoal. O vídeo vai ficar parando por aqui. Agora. Você não atrapalha o meu vídeo. O jogo. Olha eu aqui ó. Tô morto. O vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí mano. E. Falows. Nossa. Isso.